E aí galerinha, sejam bem-vindos e hoje eu vou fazer um drink super gostoso de Skol Beats, então vem comigo! E para isso nós vamos precisar de duas Skol Beats, eu aqui estou utilizando duas garrafinhas, já deixei elas gelando, aqui deixei elas gelando de um dia para o outro, se vocês quiserem podem colocar elas a gelarem umas duas horas antes de fazer essa receita. Aqui eu vou pôr suco de dois limões, vou pôr uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. E agora galera, eu vou pôr a bater aqui, somente um minutinho, já é o suficiente. Um minutinho, aqui agora galera, como eu estou falando que é um drink, então eu deixei para pôr o gelo aqui, vou colocar umas duas, três pedrinhas de gelo no copo, beleza? Aqui vou pegar um limão, vou cortar mais perto do meio aqui, e uma fatia bem grossa aqui do limão. Ó, estou aqui, vou dar só um cortezinho aqui, ó, do meio para cá, ó, e colocamos aqui, ó, tá esse ladinho, ó, que legal. E agora eu vou servir galera, olha que legal que fica. E um drink maravilhoso. Fica um drink bonito, e fica um drink... E refrescante. E tá pronto o nosso drink de Skol Beach Senses. Agora, deixa eu provar se é maravilhoso. Galera, fica muito bom. Lembrando sempre a vocês, que se beber, não dirija. E também galera, beba com moderação, essa mais uma receitinha de drinks aqui do canal Simples Assim. Inscreva-se no canal, você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito. Deixe seus comentários. Galera, senta o dedo no like aí, para dar aquela moralzinha. É nóis, fui! Tchau, 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 tchau.